Oi, eu sou a Marina Persson com o Drops CineMTV. O novo filme do Leonardo DiCaprio, The Beach, nem bem começou a ser rodado e já está causando problemas. Os moradores de Bangkok, capital da Tailândia, onde as filmagens devem começar em janeiro, estão protestando contra o desmatamento de uma ilha no sul do país que deve servir de cenário para o filme. Parte da vegetação da ilha vai ser removida para largar uma praia onde um jogo de futebol vai ser encenado. The Beach, ou a praia, vai ser dirigido por Danny Boyle, o mesmo de Trainspot em Cova Rasa, e por Uma Vida Menos Ordinária. Tomara que essa turma não pise na bola e faça a bobagem de desrespeitar a natureza. Vê se não perde o CineMTV desse fim de semana, porque tem uma entrevista muito legal com o diretor Hector Babenco, uma promoção do filme Alô, que está estreando em São Paulo, e muito mais sobre cinema. A gente se vê lá.